Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Na Ponta do Lápis. O vídeo de hoje eu vou ensinar passo a passo a desenhar o Kakashi Ambu. Vai ficar bem legal, hein? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer aqui o rosto do Kakashi Ambu. Primeiro eu vou fazer aqui no centro da folha, eu faço um círculo aqui, oval. Ó, no sentido aqui, ó, vertical, viu? Pronto, aqui já vai ser a máscara aqui do Kakashi. Aqui embaixo eu já vou puxar o pescocinho dele, ó, pra um lado e do outro, ó. Eu vou fazer só a parte do rosto mesmo e pegar um pouquinho aqui do ombrinho dele aqui, ó, a parte do peitoral e do ombro, ó. Vou puxar aqui, ó, pra cá a parte do ombro dele, ó, pedacinho aqui do ombro dele e faço a mesma cor do outro lado, ó, ó, mesma cor do outro lado, ó. Puxo pra cá, faço uma corvinha pra baixo, ó, e aqui eu fecho aqui. Ajeito a aditinha aqui. Bem aqui, ó, vou passar uma linha aqui, ó, que eu vou fechar o desenho aqui. Eu vou acabar com o desenho, vou fazer essa marcação aqui. Então, vamos lá. Continuando aqui, vamos fazer aqui, ó, a máscara aqui do Kakashi, ó. Bem aqui em cima eu vou passar uma linha, ó, cruzando aqui, ó, fazendo uma cruz, ó, ó. Uma linha horizontal, ponta a ponta, ó. Faço outra aqui paralela, onde eu vou fazer aqui o olho e o Kakashi. Aqui, ó, vou fazer a marcação aqui do olho aqui na máscara, ó, ó. Desço aqui pra baixo. Dou uma subidinha, ó, vou enlarguecendo, é como se fosse tipo uma folha, tá vendo, ó. Aí eu fecho aqui. Faço a mesma cor do outro lado, ó, se desenho uma folha, ó, ó. Pra cá. Deixa aqui fininho, ó. Aí eu vou enlarguecendo aqui a lateral, e subo pra cá. Deixa aqui pra bom desse tamanho aqui. E dentro eu faço uma igualzinha, ó. Faço contornando aqui, ó, a menorzinha, uma folhinha menor, ó. Na mesma posição, ó. Eu vou fazer ela pequenininha. Faço a mesma cor do outro lado, ó, ó. Faço outro formato aqui de folha bem pequeno dentro, ó. Seguindo só o mesmo percurso, ó. Só que é menorzinha. E pronto. E pronto. Eu vou começar da forma aqui, o rosto da máscara, ó. Aqui, ó. Eu vou afinar mais um pouquinho aqui. Ó. A lateral da máscara. Aqui eu faço a mesma coisa, ó. Afino mais um pouquinho aqui, ó. O narizinho aqui, ó, ó. Eu puxo aqui, ó, ó. Tipo como se fosse uma virgulazinha pra um lado, ó. E outra virgulazinha pro outro lado, ó. Que é a parte do nariz aqui. A boca é bem facinha, ó. Ó. Embaixo eu passo uma linha só pra saber o tamanho da boca, ó. Mais ou menos desse tamanho aqui que vai ser. Aí aqui eu já faço, ó. Uma curvinha aqui pro lado esquerdo, ó. Subo lá pra cima, em direção ao nariz, ó. Faço uma curva bem maior. Desço. E faço outra curvinha aqui pra dentro, ó. Pro lado direito, ó. Vou dar só mais uma escurecida aqui. Dá uma destacada. Pronto. Ó. Já fizemos aqui, ó. Formato da máscara. Os olhos. O nariz. E a boca aqui na máscara. A parte aqui do pescoço aqui do cacaxe. Que eu acho que eu vou afinar mais um pouquinho. A parte dos ombros, né. Então vamos terminar aqui a máscara. Aqui em cima aqui, ó. Tem duas orelhinhas, ó. Vou puxar pra cá, ó. Orelhinha de gato, ó. Ó. Como fosse um triângulo, ó. Você faz um triângulo. Só não faz a base do triângulo. Mas a parte de cima do triângulo você faz aqui, ó. Aí eu fecho aqui em cima, ó. Acompanhando o círculo. E do outro lado, ó. Eu faço a mesma coisa, ó. Faço a orelhinha do gato aqui, ó. Faz um triângulo aqui. E fecho aqui em cima. Pronto. Eu fecho aqui a lateral. E dentro aqui da orelhinha, ó. Vou fazer um triângulo bem pequeno, ó. Pra fechar aqui a orelha aqui dentro, ó. Faz uma cor do outro lado aqui, ó. A orelhinha aqui do lado esquerdo, ó. Faz um triângulo aqui dentro, ó. Pronto. Praticamente tá pronto aqui, né. Vou fazer só os detalhes aqui, ó. Da máscara dele, que tem uns detalhes aqui, ó. Algumas manchas aqui do lado, ó. Algumas marcações, ó. Faço uma cor pra cá, ó. Embaixo do olho esquerdo, subo. E volto aqui, ó. Enlarguecendo, ó. Faz a mesma coisa aqui do lado direito, ó. Ó. Faço a marcação aqui, ó. Subo, ó. Ó. Uma subidinha. Volto aqui, enlarguecendo aqui embaixo do olho direito, ó. Aí tem mais uma marcação aqui embaixo, ó. Agora essa aqui, ó. Eu vou subir lá pra cima, ó. E desço aqui, enlarguecendo aqui, ó. Faço a mesma coisa pra cá também, ó. Subo aqui, lá pra cima. E desço aqui, enlarguecendo. Pronto. Agora terminei. Terminei aqui a máscara aqui do Cacá Xambu. Agora vamos começar a fazer aqui as orelhas aqui, ó. Aqui embaixo do olho, ó. Essa altura aqui tá bom. Vou fazer aqui a orelha aqui pro lado de cá, ó. Ó. Faço uma marcação aqui dentro da orelha. E faço a mesma cor do outro lado aqui, ó. Ó. Praticamente da mesma altura, ó. Puxo aqui a orelhinha dele pra cá, do lado esquerdo, ó. Faço uma marcação aqui, ó. Dentro da orelha. Agora eu vou fazer os cabelos aqui, arrepiados aqui do Cacá Xambu. Fazer aqui a parte de cima do cabelo, ó. Perto da orelha aqui, ó. Já vou puxar uma mechazinha aqui pro lado direito aqui. Puxo outra mechazinha aqui, ó. Pra baixo. Aí eu vou aumentando aqui, ó. Puxo mais uma mecha pra cá. Ó. Puxar pra cá outra. Um pouquinho maior. Vou só aumentando aqui um pouquinho, ó. Puxo com a minha nozinha pra cá. Eu começo a arrepiar mais o cabelo dele, ó. Puxo pra cá. Mexo aqui pro lado direito, ó. Já aperto aqui da orelha, ó. Aqui eu já vou puxando. Tudo aqui no sentido aqui, ó. Do lado direito, ó. Eu puxando o cabelo aqui pro lado direito. Tá vendo, né? Ó. Ó. Vou puxar outra mecha aqui pro lado direito, ó. Lá em cima da cabeça do Cacá Xambu. E outra pra cá, ó. Perto dessa orelhinha aqui do lado esquerdo. Agora eu vou puxar aqui, ó. Outra mechazinha aqui, ó. Mais fina aqui, ó. Tudo puxando aqui pro lado direito, ó. Agora eu vou mudar o sentido aqui, ó. Quando chega nesse ponto aqui, ó. Do lado esquerdo, eu vou puxar agora ao contrário. O cabelo, ó. Vou puxar agora aqui, ó. Pro lado esquerdo aqui, ó. Deixando bem arrepiado, ó. Puxo outra pra cá. Bem maior. Puxo aqui em cima. Uma menorzinha. Puxo essa bem grande aqui, ó. Ó. Pegando aqui, ó. Na beirinha da orelha aqui do Cacá Xambu. Bem legal, né? Agora eu vou fazer aqui o cabelinho aqui, ó. Aqui atrás, ó. Embaixo da orelha aqui. Pegando aqui a nuca dele aqui, ó. Ó. Puxar um cabelinho aqui, ó. Atrás da orelhinha aqui. Aqui. Aqui eu puxo outro cabelinho aqui, ó. Atrás da orelha. E agora eu vou fazendo aqui, ó. Perto do pescoço aqui na nuca aqui, ó. Ó. Puxo um cabelinho pra cá. E outro cabelinho pra cá. Faz a mesma coisa aqui, ó. Puxo um cabelinho aqui pra cá na nuca, ó. E outro aqui perto do pescoço. Bem legal, né? E vamos lá. Continuando aqui, ó. Vamos fazer essa parte aqui que vai aparecer, ó. Um pouquinho da roupa dele, ó. Vou puxar aqui a blusinha dele aqui, ó. Fazendo uma curva pra dentro, ó. Paro aqui. E uma coisa aqui, ó. Faço uma curvinha da blusa dele pra cá, ó. Fazendo uma curvinha pra cá. Aqui eu vou pintar todo de preto. Vou fazer uma sombra aqui, ó. No pescoço. Sombra aqui debaixo do queixo. Que vai ser mais escuro. Vai ser um cinzazinho. Vou botar aqui um cinza escuro aqui. Vamos lá. Aqui eu vou fazer uma alça aqui, ó. Que eu uso uma espécie de macacão, ó. Fazer uma alça pra cá. Vou aumentar um pouquinho mais aqui o ombro aqui pra cá. Aqui eu fecho aqui a alça aqui, ó. Fazendo um quadradinho aqui. Vou fazer um tracinho aqui pro lado direito, ó. Do bracinho dele aqui, ó. Que é no sovaco. E vamos lá. Fazendo uma coisa aqui pro lado de cá. Vou fazer a alça pro lado de cá, ó. O macacão dele aqui, ó. Puxar a alça pra cá. Aqui eu faço esse quadrado aqui, ó. Da alça aqui. E aqui eu vou agitar aqui o ombro. Vou puxar mais o ombro pra cá. Tá bom. Essa altura. É que eu faço a marcação aqui do sovaco. Sovaco. Pronto. Agora pra finalizar o desenho aqui eu tenho que fazer a espada aqui, né. Fazer a espada aqui pro lado esquerdo aqui, ó. Passar uma linha reta aqui, ó. Eu acho que desse tamanho aqui tá bom. Não vou fazer muito grande, não. Aí, ó. Já deixo um pouquinho mais largo o traço, ó. Fecho aqui em cima. Aqui é o cabo da espada, ó. Desço pra cá. Aqui. Dou uma fechadinha aqui, ó. Fazendo um quadrado aqui. Faço outro quadrado aqui, ó. Aqui na base da espada. Onde vai sair a lâmina, né. E aqui é o cabo, ó. E no cabo aqui, ó. Já posso apagar essa marcação de dentro aqui. Aqui eu vou fazer aqui, ó. Aqui em cima do cabo aqui, ó. Ó. Eu vou fechar aqui. Dá uma descidinha, ó. Fecho aqui. Subo e fecho aqui, ó. Aqui no finalzinho aqui do cabo aqui. E agora aqui no centro aqui, ó. Vou fazer vários losângulos aqui, ó. Faço um losângulo aqui. Um. Outro losângulo aqui, ó. Dois. Eu acho que uns quatro dá. Dois. Deixa eu ver. Três. Quatro. Pronto. Quatro losângulos aqui. Então, pronto. Então, tá aí, ó. Ficou bem legal, hein. Tá aí o Kakashi Ambu aqui no canal Na Ponta do Lápis. Se você gosta de canal de desenho aí, ó. Aproveita e já se inscreve no canal. Deixa naquele like pra fortalecer o canal. E me sigam aí nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Link na descrição, tá bom? Então, eu vou finalizar o desenho, né? Vou colorir, vou tacar aquela arte final show de bola. E daqui a pouco eu volto com o desenho do Kakashi Ambu totalmente finalizado. Então, se liga aí no vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri